Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, o vídeo de hoje é um pouco diferente, né? Como deu pra ver no título, eu vou trazer outro vídeo aqui agora de experimentos. Há uns 10 dias atrás, mais ou menos, eu fiz um vídeo de experimentos aqui no canal e vocês gostaram bastante até, então hoje eu tô trazendo a parte 2 para vocês. Só que, claro, né? Agora, como estamos em uma nova temporada, tem mais experimentos interessantes pra ser feitos aí dentro do jogo. Mas, antes de começar o vídeo, eu quero falar sobre a próxima votação que eu vou trazer no canal. No primeiro link da descrição do vídeo, tem a votação para vocês escolherem as melhores skins desse passe de batalha, tá? No caso, as 7 skins normais do passe, e eu também coloquei na votação a skin do Aquaman, que é a skin secreta, entre aspas, dessa temporada. Então, tem 8 skins, né? Para vocês votarem, e na próxima semana eu vou trazer o resultado dessa votação. Acho que vai ser bem bacana trazer esse vídeo aqui no canal. Então, se você quiser participar da votação, é muito simples e rápido, e além disso, você vai estar me ajudando a trazer um vídeo aqui em breve no canal, beleza? Mas, enfim, mas vamos lá então. O primeiro experimento que eu separei nesse vídeo é a respeito das cabines telefônicas. Olhem só, será que é possível você trancar alguém dentro de uma cabine telefônica? Porque, tipo assim, todo mundo sabe, né? Quando você entra na cabine telefônica pra se disfarçar de capanga, você fica alguns segundos dentro dela. É muito pouco tempo mesmo. Mas, nesse tempo, é sim possível algum oponente chegar perto da cabine telefônica e construir alguma coisa na frente da porta. Então, será que é possível você construir alguma coisa na frente da porta e deixar a pessoa trancada dentro da cabine telefônica? Enfim, eu vou mostrar o resultado desse experimento agora para vocês. E como dá pra ver, mano, isso não é possível, tá? Quando você fica dentro da cabine telefônica nesse curto período de tempo, e alguém constrói alguma coisa na frente da porta, a porta, quando abre, ela destrói a construção, tá ligado? Não importa qual construção seja. Se é de mental, se é de pedra, se é de madeira, se você coloca cone, coloca escada, escada invertida. Como dá pra ver no vídeo de fundo, eu fiz de diversas maneiras e nenhuma delas funcionou. Ou seja, não é possível você se trancar, né? Ou, no caso, trancar alguém dentro de uma cabine telefônica. O segundo experimento que eu separei é um experimento muito simples, mas que eu acho bacana mostrar pra vocês. Eu acredito que muitos de vocês nem saibam disso. Que é tipo assim, o que acontece se eu tacar algum brinquedo em um capanga estando disfarçado? Será que eu perco disfarce ou não? Porque, tipo assim, quando você tá disfarçado de capanga, qualquer coisa que você faz, basicamente, você perde o disfarce. Se você atira, né, você perde o disfarce. Se você encosta mesmo num capanga, você já perde o disfarce. Então, o que acontece se eu jogar um brinquedo nele, como, por exemplo, um balão de água? Será que eu perco o disfarce ou não? E olhem só, eu fiz o teste, como dá pra ver no vídeo de fundo, você não perde o disfarce. Então, se você tá disfarçado de capanga, você pode ficar jogando um brinquedo no capanga, né, à vontade, que você não perde o seu disfarce. Enfim, né, é um experimento muito simples, mas mesmo assim, eu achei interessante mostrar aqui pra vocês também. O terceiro experimento tem relação com a Granada de Ngoro e os capangas. O que acontece se eu utilizar a Granada de Ngoro estando disfarçado de capanga? Será que o meu clone vai ser da minha skin ou vai ser do capanga? Esse é um experimento que dava pra ser feito na temporada passada e acredito que muitos de vocês já tenham feito isso, né, numa partida, por exemplo, já que não é difícil de fazer, mas pra quem não sabe, tá o experimento que eu fiz, manos. Como dá pra ver, o seu clone, né, no caso, utilizando a Granada de Ngoro estando disfarçado, é da sua própria skin. Ou seja, não vale muito a pena você utilizar a Granada de Ngoro, né, utilizando aí o disfarce de capanga, porque, afinal, você vai ficar diferente dos seus clones, né. O quarto experimento do vídeo, e que eu acho que é o mais interessante de todos, que eu coloquei no título do vídeo, é o que acontece quando os dois tipos de capangas aí se encontram no mapa. Porque, tipo assim, na temporada passada já tinha capanga no jogo, só que eles tinham apenas um formato, vou dizer assim, eles ficavam apenas em locais específicos do mapa. Eles ficavam na agência, na gruta, na plataforma, também lá no tubarão e no iate, e nas bases sombra, tá ligado? Mas eles não saíam dessas bases. Porém, nessa temporada, a Epic Games lançou um novo tipo de capanga, vou dizer assim, que eles caem em meteoros, aí logo no começo da partida, e eles andam em bando pelo mapa inteiro. Ou seja, é possível sim, esses dois formatos de capangas se encontrarem no mapa. Então, o que será que acontece? Será que eles ficam lutando entre si, ou será que eles nem atiram? Enfim, olhem só essa experiência, eu achei muito legal de ser feita. Eu vou colocar agora o vídeo que eu gravei ao vivo mesmo, lá dentro do jogo, né, com o meu amigo. Eu achei um experimento bem legal. Enfim, fiquem agora aí com esse teste. Cadê eles? Cadê eles? Estão aqui, né? Estão embaixo de mim. Ah, tá. Dá uns tiros e atrai eles pra cá. Estão vindo, eles estão vindo. Eles estão vindo, eles estão vindo. Tem um que tá me seguindo aqui bem pertinho. Venha, venha. Eles estão vindo, estão vindo. Cadê os outros capangas? Leva no posto, no posto tem três capangas ali. Ah. Você quer jogar... Ah, isso é merda. Nossa, eu vou morrer. Eu vou morrer. Meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer muito. Nossa, que que eu tô... Eles estão se atirando? Ah, eles estão se atirando. Não, não. Eu vou morrer. Nossa, eu vou morrer. Ele tá vendo, tem que tá deslapando, velho. Eu vou morrer certo. Olha aí que eu tô vendo a delícia dos caras. Aqueles ali que tu trouxe, são mais de 10 que os outros, velho. O cara tá atirando em mim ali. Ah, não. Os capangas amigos se mataram, velho. Ih, aí troll, né? Ó, mataram. Mataram o cara ali. Nossa, eles estão se atirando muito. Tem um que levou 3 ali já, velho. Ah, morreu. O cara levou 3 e morreu agora. Acho que acabou que eles outros lá. Não, tem um aqui ainda. Tem um aqui. Que tá mirando em mim. O outro está lá, vai ali pra dentro. Joguei, joguei pra dentro. Joguei pra dentro. Ah, tá. Ele mirou ali no outro. Ó, o cara nem viu. Mas é muito burro escapando. Ó, estão se atirando agora. Ih. Ih, o X1, X1. X1. X1, X1. Ih, matou. Quem ganhou foi o que faz. É, ó, tem outro ali. Ih, X1. Nossa, quem é que ganha? Cara, acho que aquilo outro capangu não acerta um tiro. Ih, mano, olha esse X1 fenético aqui. X1. Ah, ó, pensou ele, ó. Achou ele. Ah, é verdade. Nossa, X1 fenético, mano. X1 mais demorado da história. Meu, que X1 é esse, cara? Ó, ele começou a atirar nas varas de pés, cara. Ó, outro capanga ali. Simplesmente parou. Ó, ele tá mirando em ti. Ele tá mirando em ti agora. Cara, eles simplesmente estão se ignorando. Tipo, um capanga parou lá. E esse aí parou ali. O cara não me viu ainda. Ó, agora ele voltou. Ele voltou numa posição e... Isso foi muito estranho, cara. Como deu pra ver, os capangas realmente ficam se matando. Então, esses novos tipos de capangas colocados nessa temporada que andam em bando, eles são inimigos dos capangas que ficam em locais fixos, né? Nessa temporada tem capangas lá na Autoridade, na Fortilha e também na Toca do Gato, que foi onde eu fiz o teste aí nesse vídeo. Mas, como deu pra notar também, esses novos tipos de capangas são muito melhores do que os capangas que ficam em locais fixos. Deu pra notar que os capangas ali da Toca do Gato são muito mais burros, tá ligado? Eles demoravam muito mais tempo, né, pra atirar, eles erravam muito mais tiros, às vezes nem se ligavam, né, que tinha um oponente na frente deles. Então, deu pra notar que esses novos capangas são bem melhores, né, bem mais eficientes. Mesmo assim, achei um experimento bem legal mesmo pra compartilhar aqui com vocês. E um experimento que eu não poderia deixar de fazer aqui no vídeo é envolvendo os tubarões. Bom, o tubarão, né, é uma grande novidade dessa temporada. E o experimento que eu separei aqui envolvendo ele é o seguinte. O que acontece se eu pescar um tubarão utilizando o helicóptero ao mesmo tempo? Porque todo mundo sabe, né, que pra você andar no tubarão, você tem que utilizar a vara de pesca, digamos que pescar o tubarão, tá ligado? Então, se eu estou lá em cima de um helicóptero, lá no céu do mapa, e eu jogar, né, a vara de pesca lá embaixo, e eu pescar o tubarão, o que vai acontecer? Será que o tubarão vai ser puxado pra cima? Será que eu vou ser puxado pra baixo? Ou será que o helicóptero vai ser destruído de alguma forma? Enfim, olhem só o resultado desse experimento. Como dá pra ver aí no vídeo de fundo, você é jogado pra baixo automaticamente, você sai do helicóptero. Então, tome cuidado, né, caso você esteja lá em cima tentando pescar algum peixe pra pegar vida ou alguma coisa do tipo, pra você não pescar um tubarão, porque ele vai acabar te jogando pra baixo e você vai sair do helicóptero automaticamente, tá? Só que pensando por outro lado, essa é uma maneira muito estilosa, né, de você sair do helicóptero e sem tomar dano de queda. Bom, claro que se você pular, né, direto na água, você não toma dano de qualquer maneira, mas vamos combinar, né, que se você sair do helicóptero já em cima de um tubarão, é muito mais estiloso, né, muito mais maneiro. Então, tá aí uma parada que você pode fazer, né, se você quiser, durante as suas partidas. Não tem nenhum tipo de bug, alguma coisa do tipo. A Epic Games meio que já pensou nessa possibilidade. Então, você pode, né, pescar um tubarão dentro de um helicóptero que você sai dele automaticamente, mas não ocorre nenhum tipo de bug, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários o que você achou dos experimentos que eu trouxe hoje aqui no canal, se você já tinha feito ou não alguns deles aí nas partidas, e se você tem alguma sugestão de um novo experimento que eu possa trazer no futuro aqui do canal no próximo vídeo dessa série, fica à vontade para deixar sua sugestão aí embaixo nos comentários. E lembrando que no primeiro link da descrição do vídeo tem a votação para vocês escolherem as melhores skins do passe de batalha dessa temporada e pra você votar é muito simples e rápido e com certeza, se você participar, você vai estar me ajudando demais, ok? E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito e também mande pros seus amigos, eu tenho certeza que eles vão gostar de saber, de conhecer alguns experimentos bem bacanas aí no Fortnite nessa temporada. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!